A gente tem diversos pilotos que hoje estão em categorias, que já correram até do Superbike, que já correram fora do país, que foram criados e amadurecidos ali na Honda Junior Cup. Mas as crianças que entram na categoria geralmente começam o ano de uma maneira e terminam o ano de outra maneira, muito mais maduras. Independente da criança seguir na moto velocidade, se tornar um piloto profissional, viver disso, a experiência Honda Junior Cup forma muito. Forma caráter, forma responsabilidade, forma amadurecimento brasileiro. O Renzo pegou certo o Vaca, os dois lado a lado. O Renzo já fez a ultrapassagem. O KK tenta tomar a primeira posição e eles vão passar muito juntos. Além de campeão, é o vencedor da última prova do ano, o Renzo Ferreira. Logo depois eu fui para 500. Foi um campeonato muito bom e depois a gente se mudou para os Estados Unidos, eu e minha família. Corri no campeonato nacional daqui, em Moto América. E foi uma experiência muito boa porque o meu protocinador me deu uma oportunidade de eu ir para fora, para correr no Mundial, no World Superbike, na 300 cilindradas. Então foi uma oportunidade de vida muito boa para mim. Eu conheci muitas pessoas, muitos países, muitas motos. Hoje eu sou um United States Marine. Eu me alistei no exército americano e está sendo uma fase muito boa para mim. Estou aprendendo muitas coisas. Queria deixar um beijo para todo mundo do Superbike. Valeu. Eu sou o Guilherme Brito, pilotou a Copa Pro Honda CBR 650R e atual campeão da categoria. Eu iniciei minha carreira na Honda Junior Cup e eu acho que foi uma das categorias mais importantes que eu já passei. Que além de ser o início, foi onde eu comecei a tomar gosto pelas corridas e desenvolvei meu lado pessoal com mais minha responsabilidade. E o profissionalismo também, estar me dedicando às corridas. Eu acho que foi fundamental esse início para eu chegar onde eu cheguei hoje. E também é muito importante esse incentivo que a Honda dá para trazer a criançada para a pista e começar a correr de moto. Fala aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a categoria Honda Junior Cup, onde eu comecei minha carreira na moto velocidade em 2016. É uma categoria para os jovens pilotos que estão começando a moto velocidade perfeita. Onde você consegue mostrar seu resultado e cada vez subindo de categoria. Bom, com a Junior Cup eu consegui mostrar bons resultados e com isso eu consegui chegar no Mundial. E hoje, esse ano eu vou correr na categoria Copa Honda CBR 650R. Quero ver quem leva, eu quero ver quem leva. Já fizeram a curva do café, já vão entrar na reta principal. Agora é mão no fundo. Eu espero que esse ano seja um ano bem competitivo. Esse ano eu vou em busca do bicampeão, que será o primeiro bicampeão da Honda Junior Cup. E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto